Boa noite, cinco votores Todos os lugares do mundo já são de alguém E era tudo rio, era tudo árvore Era tudo mar, era tudo terra Agora é tudo a gente Agora é tudo a nossa casa Agora é tudo a gente Agora é tudo a nossa casa Todos os lugares do mundo já são de alguém Todos os lugares do mundo já são de alguém E todos os lugares do mundo já são de alguém Todos os lugares do mundo já são de alguém E era tudo rio, era tudo árvore Era tudo mar, era tudo terra Agora é tudo a gente Agora é tudo a nossa casa Agora é tudo a gente Agora é tudo a gente Agora é tudo a nossa casa Agora é tudo a gente 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 É tudo a gente Ea tudo a gente continuar fazendo Como você não dumpling Obrigado.